Três coisas que você não pode fazer aqui na Tailândia e se você é brasileiro, você tem que assistir esse vídeo comigo, então vamos começar! Primeira coisa é que quando você encontrar alguns talandeses você não pode abraçar e nem beijar pra eles porque aqui é muito estranho, então melhor você fazer assim! Segunda coisa é que você não pode colocar sua perna ou seu pé em cima de outras pessoas e nem aponta alguma coisa com os pés porque assim é muito desrespeita, então não faça assim! E terceira coisa que você tem que saber é que mulher não pode tocar um monte, só homem que pode e obrigada por assistir esse vídeo, então tchau!